Gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Me conta aí, me deixa nos comentários como que você tá. E no vídeo de hoje eu trago uma receitinha super fácil pra vocês, é super simples de fazer. Você vai precisar apenas aí daquela massa pronta de fazer cuscuz, uma xícara. Você pode usar a mesma xícara que você usou pra medir a massa, pra colocar água. É uma xícara de água, você vai precisar hidratar, tá bom? Eu já ensinei essa receitinha aqui no canal, só que salgada, e hoje eu vou fazer ela, tá? Doce. E também acrescentando outros ingredientes que eu não acrescentei na receita passada. Daí você vai deixar aqui, mistura muito bem, vai deixar dessa forma por 10 minutinhos para hidratar. Depois de 10 minutinhos vai estar exatamente assim. Aí você vai acrescentar os outros ingredientes. Pode colocar 4 colheres de sopa de açúcar, qualquer açúcar que você tiver aí na sua casa, pode colocar. Se quiser adicionar sal, você também pode, tá? A ideia hoje é fazer uma receitinha doce, por isso eu estou adicionando açúcar. Vai precisar de maisena também. Maisena é uma colher bem generosa, tá gente? Por isso que eu acrescentei somente uma colher. E daí você vai misturar isso aí muito bem e acrescentar um ovo, tá? Acrescenta um ovo e mistura muito bem todos esses ingredientes. É uma receita super fácil de fazer e bem rápida. Ideal para aqueles dias em que você não quer comer pão e também não quer sair para poder comprar pão, porque é rápido e prática. Você também pode aí aproveitar para se deliciar no lanche da tarde. É super gostoso, cai super bem com cafezinho. Muito fácil, todo mundo vai gostar. E vai acrescentar coco ralado na nossa receitinha. O coco ralado, gente, é 50 gramas, tá? Esse pacotinho aqui é um pacote de 100 gramas. Então você vai adicionar 50 gramas de coco ralado aí na nossa receitinha, tá vendo? Adicionei metade, metade de 100 gramas. Vai aí misturar mais uma vez e tá pronta a nossa mistura, a nossa massa. É isso aqui que nós vamos fazer. Você vai precisar, depois de tiver misturado aí super bem, você vai precisar de fermento também. Deixa para acrescentar o fermento por último, porque depois que você coloca o fermento, você não pode ficar mexendo, mexendo. Então, eu sempre acrescento o fermento por último, tá? Mais uma vez, aquela mexidinha de leve depois de acrescentar o fermento. Agora, depois, você vai precisar de uma frigideira. Mesmo sendo antiadereite, eu prefiro untar a frigideira com margarina, tá? Eu unto com margarina, com manteiga, com óleo. Eu sempre gosto de fazer isso aqui. Eu não quero correr o risco da minha massa, do meu pão, aqui vamos chamar de pão, né? Grudar na frigideira. Mistura muito bem e vamos levar ao fogo. Você vai levar ao fogo baixo, tá? Deixa o fogo bem baixinho e vai demorar 10 minutinhos para ficar pronto. Observa muito bem. São 5 minutinhos de um lado e 5 minutinhos do outro. Quando você perceber que já está douradinho e desgrudando do fundo da frigideira, daí você vai aí virar, tá certo? Coloca uma tampa e espera, conta 5 minutinhos e fica observando, ó. Quando você perceber que já está assim, douradinho, aí você vai virar para o outro lado, tá bom? Você vai virar dessa forma. Você também pode aproveitar e sair sem sair no lanche da tarde, no café da manhã, à noite. É super gostoso, né, gente? Seria à noite. Muito fácil. A criançada vai se apaixonar por essa receita. É simples e deliciosa e fica bem fofinha. Vocês viram como que é prático e como que é rápido fazer? É super rápido, muito prático e não tem segredo. Qualquer pessoa consegue fazer, mesmo que você não tenha experiência com bolos, com pão, com cuscuz. Você consegue fazer, gente. Muito simples. E esse foi o vídeo de hoje. Parti aqui só para mostrar para vocês como que fica. Fica super gostoso o coco, o sabor do coco com o cuscuz, né, do milho. Fica muito gostoso. Se você for fazer, comenta aí embaixo. Se você já fez, comenta também. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que a gente tem vídeos como esse todos os dias. E a gente prepara sempre com muito carinho para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o nosso próximo vídeo.